Nesse vídeo de hoje eu vou falar para vocês Os 6 passos que você tem que tomar Antes de começar a fazer teu negócio do dropshipping É bem importante que você siga esses passos Para você não ter problema lá na frente, tá? Segue o canal, curta e compartilha Passa para os amigos, para as amigas Ajuda a nós aí, valeu? Então galera, passo 1 Primeira coisa que você tem que fazer Antes de começar a fazer os dropshipping Você precisa abrir uma loja Ou você precisa abrir uma fanpage no Facebook Ah, amor, mas para quê? Cara, se você não tiver uma fanpage no Facebook Você não vai conseguir fazer as promoções da forma adequada Pensa você, se coloca no lugar do cliente Você vai comprar um produto Aí você vê um anúncio na internet Aí você vai ver esse anúncio e vai falar Ah, vou comprar, mas antes de comprar eu vou verificar Aí você vai nesse anúncio O cara não tem uma página de Facebook Não tem uma fanpage, não tem nada Você compraria? Raciocina comigo Então, cria uma fanpage do Facebook E roda uma campanha de like nela Para ter um pouquinho de interação na página Porque quando a pessoa for assistir a tua página Tá lá os likes, tá lá a informação Então fica mais fácil daquela pessoa confiar em você Tá, galera Passo número 2 Muita gente faz dropshipping E em vez de tentar fazer o dropshipping no próprio site Tenta fazer dropshipping no eBay Na Amazon Pegar do AliExpress e mandar para esses lugares Galera, a margem de lucro é muito pequenininha Não funciona Não vale muito a pena você fazer isso para esses lugares E você corre o risco ainda de ser banido Tá Então, o passo número 2 é Faça a tua loja Monta o teu site Tá Não importa se ele é em Shopify ou e-commerce Mas monta o teu site Aí você vai desenvolver o teu site Vai pôr os teus produtos lá E vai trabalhar com a tua margem de lucro Tua marca Se alguma coisa der errado É você que tá fazendo Não tem perigo de ser chutado da plataforma Ou coisa parecida Tá Então sempre monta o teu site Monta pra loja Vender vai vender Se você fizer uma campanha de Facebook bacana Não tem como não vender Tá Então Monta o teu site Bota pra rodar Que eu tenho certeza que você vai ter sucesso O passo número 3 Cara, é bem importante Porque Hoje em dia qualquer um processa a gente Qualquer coisa é processo Ah, porque deu atraso no correio Eu vou processar Ah, porque eu não sei Eu vou processar Então você precisa fazer o que? Nesse passo número 3 Você precisa aprender a criar uma política de privacidade Por quê? Porque numa política de privacidade A pessoa fica sabendo claramente Como que você trabalha E o que você oferece E quais são as condições Que ela Que ela tá Concordando Quando ela tá comprando na tua loja Eu na minha política de privacidade Eu coloco Prazo de entrega É da onde que vem o produto Que é dropshipping Tudo direitinho Que se tiver algum custo de importação É do cliente A responsabilidade Porque eu não quero incomodação depois Isso pode tirar um pouco de venda? Pode, cara Pode tirar um pouquinho de venda Pode tirar um pouquinho de De Às vezes, sei lá Conversão da loja Mas quem comprar Tá ciente que Tá comprando Pra receber em 25, 40 dias Que vai ter que pagar os impostos Caso seja tributado Que tem os 15 reais do correio Se tiver que pagar Ela vai ter que pagar Dessa forma Acaba tendo Uma 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 segurança jurídica Porque no Brasil Se for um processo Vai perder mil e quinhais reais De danos morais Mais vai ter que entregar o produto E ainda vai ter que pagar de advogado Daí não compensa, certo? O quarto passo Que eu recomendo que vocês façam Quando você montar o teu site Não coloque um produto só Antes de você começar A rodar a campanha de Facebook Coloque uns 20 produtos No teu site Se possível Do mesmo ramo Nixo Pra você poder fazer A indicação De um produto a outro Por quê? Porque quando o cliente For no teu site E ele vê que tem mais de um produto Que é um site Que já tá rodando Bonitinho Passa uma Confiança melhor Passa uma ideia De que o site É seguro Que a pessoa pode comprar Tranquilo Que não vai ter problema Agora pensa você Você é um consumidor Aí você tá gostando Num produto E você abre o meu site Meu site tem um item Você compraria? Deixa aí no comentário Você compraria ou não? Eu não compraria Eu acho que Propaganda Sem ter um Facebook Ou sem ter um site Com pelo menos um giro Com uma amostra Com um trocinho legal Eu acho que eu não compraria Eu não teria confiança em comprar Então quanto mais confiança E transparência Você passar pro teu comprador Muito mais fácil Você conseguir converter Isso em vendas Não é Portanto Que tem tanto Carrinho abandonado No Shopify É muito Porque o pessoal Fica com receio De comprar Porque vem da China Porque o site Ele não sabe Se é confiável Se não é Então antes De você rodar Os produtos Antes de você rodar A tua campanha De Facebook Cria lá 20 produtinhos Na tua loja Nem que não venda Mas pra ter o pessoal lá Na pior dos impostos O pessoal vai entrar Na tua loja Pela tua propaganda E vai gostar De alguma outra coisa E vai comprar Beleza? O passo número 5 É com relação A política de reembolso E devolução No Brasil Existe a lei Existe o código De defesa do consumidor Que dá o direito De 90 dias De garantia Isso é por lei Você não consegue mudar isso Então você vai ter que dar 90 dias de garantia De tudo que você está vendendo Não importa se vem da China Se vem do Japão Dos Estados Unidos Você que está no Brasil Fez a venda no Brasil Em território nacional Você tem que dar 90 dias de garantia Além disso O cliente tem 7 dias Que é o direito De arrependimento Além disso Ele não pode abrir Não pode usar Tem que entregar Da forma que chegou Mas se ele for no Procon O Procon faz você devolver o dinheiro Então eu nem perderei Meu tempo brigando Então cara Põe uma política De reembolso No teu site Mas bem difícil Para o cliente Não Não dê uma de Amazon Porque a Amazon É a política de reembolso Mais linda da face da terra O cara espirra Está devolvendo o produto Deixa uma política lá Difícil Uma política Séria Não facilita essa parte Para o teu consumidor Porque senão Ele vai se aproveitar Disso e vai usar No Brasil O pessoal A maioria que vende No mercado livre Nos marketplaces Sabe O brasileiro tem mania De usar e devolver Infelizmente É verdade E eles não tem dó Do vendedor Então Põe uma política De devolução Onde o cara Tem que pagar o frete Para devolver Se tiver com o plástico aberto Você não aceita mais Dificulta ao máximo Que você puder Não estou falando isso aqui Para você ser processado Estou falando isso aqui Para você dificultar E facilitar A vida do consumidor Porque na verdade Você é um vendedor E o cara Eu sou um consumidor O que acontece Eu tenho que me sentir satisfeito E você também Só que não pode existir Essa facilidade É tão grande Assim De a pessoa poder Simplesmente Me arrepender E vou devolver Daqui a 30 dias Pede para devolver E abre o processo A gente se ferra Por isso que é importante A política de privacidade Uma política de reembolso Bem rígida Para evitar exatamente Esse tipo de aresta E a pessoa Antes de fazer De solicitar um reembolso Ela pensa Nossa Espera lá um pouquinho Está escrito ali Não é tão fácil Vou ter o custo do frete Não pensa nisso Beleza? E a última E também muito importante Passo número 6 Tenha sempre uma reserva Por que eu falo isso? Por exemplo Você vende um relógio De 100 reais Que custa 20 dólares Por exemplo Você vai vender por 200 reais E você manda para o cliente Tem muita gente Que me pergunta Nos meus grupos Eu posso usar o dinheiro Do consumidor Para comprar o produto No dropshipping? A resposta é sim E não Sim porque Na maioria das vezes O Paypal Possivelmente vai liberar O pagamento Para você antecipado E não Porque você não entregou Aquele produto ainda Eu não mexeria No dinheiro do cliente Antes de entregar O produto para ele Por que? Pelo simples fato Que ele pode se arrepender O produto pode ser extraviado Ele pode receber Um produto danificado E querer trocar Se você gastar O dinheiro dele Como é que você vai devolver? Aí você vai ter Um problema sério Para devolver o dinheiro Você não vai ter Caixa para fazer isso Então eu não usaria Eu usaria O meu próprio dinheiro Eu compraria os produtos Entregaria À medida que ele recebeu Está feliz Aí eu uso o produto Não confie em usar O dinheiro do cliente Porque isso dá problema E é bom sempre Ter um cartão De crédito Reserva Para comprar Caso você venda mais Do que você espere Para comprar Para cobrir Às vezes Um frete Um reembolso Então é bem É bem legal Que você Presta atenção nisso Escuta e gostaria De quem já fez Tudo isso que eu estou falando Então não use o dinheiro Do cliente Faça uma política De privacidade Uma política de reembolso Dê atenção Para o teu cliente Coloque no teu site Um tracking Para o cara Que está acompanhando O envio do produto Para o Brasil Para ele se sentir Mais confiante Não abandone o teu cliente A parte do relacionamento Com o cliente É a parte mais importante Da venda Porque é essa hora Que você vai ganhar O cliente Para ele voltar Para a tua loja Ou falar mal Da tua loja Como eu imagino Que ninguém quer Que na loja Você fique mal falada Eu recomendo Que você faça As coisas Da forma certa Legal? Não esquece de curtir Compartilhar Espero que vocês Tenham gostado Se vocês tiveram Algum comentário Põe aí Alguma dúvida Algum comentário Põe aí Nos comentários E a gente vai Vamos juntos Tamo juntos Nessa aí Tá bom? Fica com Deus Um abraço Tamo junto